Todo mundo sabe que o uso da máscara hoje é indispensável, né? No meu carro eu já guardo 4, 5, abri o porta-luva tem máscara, no banco tem máscara. Pra onde eu vou, eu levo máscara. Todo mundo já sabe disso. Agora, uma pergunta que me ocorreu, como guardar a máscara? Por exemplo, cheguei no restaurante, posso chegar ali com os amigos, tranquilo, aí vou ler o cardápio, vou pedir alguma coisa, tô de máscara. Mas se eu vou tomar um refrigerante, uma cervejinha, onde é que eu ponho a máscara? Máscara, retirei a máscara. Ô Renato, você faz o que com a máscara? Você põe no bolso, você deixa em cima da mesa, enrola no guardanapo? Você sabe que eu já perdi uma máscara porque eu enrolei no guardanapo? O rapaz, o garçom passou a limpar a mesa e levou minha máscara embora. Ó, eu tenho que ser sincero, né? Tenho que perguntar pros especialistas, mas eu ponho na mesa assim, ponho um guardanapo embaixo, ponho na mesa, não sei se é o correto, né? Será que a casa vai cair pra mim, Tiagão? Vamos saber agora, porque o Arthur Horta vai me dizer a forma correta, vai dizer pra mim, pro Renato, pra você de casa. Precisou tirar a máscara? O que fazer? Põe no bolso, deixa em cima da mesa? Arthur, responde a Cid e leva pra gente, meu amigo! No colo, no bolso, em cima da mesa, cada pessoa coloca a máscara em um lugar diferente quando vai almoçar fora. No momento ela tá aqui no colo pra não deixar na mesa, né? Que é a mesa onde todo mundo tem contato com as mãos, fala. Segundo este infectologista, o melhor é dobrar e guardar a máscara em algum recipiente separado, já que as superfícies não impedem a contaminação. No restaurante, o ideal é que você só tire a máscara na hora, realmente, da alimentação. Enquanto você aguarda o alimento, o ideal é permanecer com a máscara. Ao se alimentar, durante o ato da refeição, ela deve ser armazenada. Então, retirada pela parte de trás, dobrada de forma a não ser amassada e colocada em algum recipiente que pode protegê-la. Deixar na mesa? Nem pensar! Deixar em cima da mesa é arriscado, porque a mesa não dá garantias absolutas de que ela não tenha algum contaminante. E esse contaminante pode ser o coronavírus, outro vírus ou até mesmo bactérias, etc. O médico explica que dobrar e colocar no bolso também não é recomendado. Pode prejudicar o encaixe da máscara no rosto e aumentar a contaminação. Evitar que ela fique muito dobrada, muito amassada, é uma forma de proteger a sua eficácia. E sem contar que o bolso também nem sempre é uma superfície livre de patógenos. Você, por exemplo, pode, inadvertidamente, com as suas mãos, tocar uma superfície contaminada, colocar a mão no bolso, transmitir, por exemplo, o próprio coronavírus dessa superfície para o seu bolso, e aí, de repente, coloca a máscara lá junto de um local onde pode haver vírus. Não é uma prática 100% segura. Gente, é tudo muito novo, né? Nós estamos aprendendo com tudo, Renato. Você já ouviu, ele está fazendo errado, né, Renato? Tomei bomba, ó. Minha casa caiu. Provavelmente a casa de quase todo mundo que está assistindo. A gente está adquirindo esses novos hábitos. Estamos aprendendo. Agora você já sabe o que fazer, né, Renatão? É, agora eu já sei. E é o seguinte, né? Eu fico me perguntando, Tiago. Porque está tudo bem quando o cara toma uma cervejinha, duas, mas depois de três, quatro, cinco, seis, aí vira lobisomem. Depois que vira lobisomem, a máscara cai no chão. Ninguém segura, filho. Ninguém segura. É isso, mas tem que tomar cuidado. São os novos tempos e a gente vai aprendendo. E que bom, matéria importantíssima do Arthur Orca para você saber o que fazer com a sua máscara. A gente sabe que tem que usar no rosto o tempo todo. Saiu de casa, põe a máscara. E depois, quando dá necessidade de guardar, agora você já sabe o que fazer. Já que estamos falando de máscara, é importantíssimo no combate à Covid também.